Você acha que é uma coisa que ele tá tomando um tiro no meio da rua? Entendeu? Vão respeitar os outros, vão ser respeitados Tô precisando de fazer uma porrada em ninguém, não Apoiando o time, entendeu? Hoje, às 90 minutos, apoiando, deixa chegar o time Se tiver perdendo, você vai apoiar mais ainda, caralho Entendeu? Nosso meio líder aí, só depende de nós pra ficar assustado Então você deixa chegar o time, não quer apoiar, mano? Você tá já grande, mano A maioria daqui já ouviu Diversas vezes o André falou ali, ó Vamos esquecer Todo mundo sabe, todo mundo sabe que ninguém aqui é fusão Ninguém aqui vai pagar por conta de alguém, não vai procurar Ninguém vai comprar nada Se tiver alguma coisa, decorou, mas tá pronto pra tudo Ninguém aqui é fusão, não Mas todo mundo vai respeitando, sempre está grátis Chegou lá, guarda os negócios no estágio Primeiro não se preocupar com o bandeirão Pois é, é um parque Chegamos aqui para carregar Tem muita coisa pra fazer, entendeu? Vamos pegar uma mancha aí, pelo amor de Deus Pra liberar eles E só o jogo do nosso ano, entendeu? Não, eu joguei a dois, não sei como é foda Eu joguei a três, não sei como é foda Vamos provar pra eles, entendeu mano? A grande é maior que esse Não tem que ficar provando em grade não Não, ingrato por isso Não tem que ficar provando em grade não Não tem que ficar provando em grade não Não tem que virar prova Mas é maior que esse E outra coisa, não adianta a gente ficar falando as coisas aqui Chegar lá no estágio, né? Pra mexer no futuro Entrar pelo movimento e sair pelo outro Tudo que é pra ir apoiar o time É pra ir apoiar o time e pra ajudar todo mundo A gente vai ter muito trabalho aqui pra entrar no estágio Então, se passar um comercial ali Se passar um mancha alvinegra Pode deixar passar que o cara vai pro lado Chegar pra entrar no estágio também Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Se passar um alvo ou dois Nós estamos dentro Então, esse jogo aqui Esse jogo tem que ser carecidamente Todo mundo na bancada Todo mundo já sabe a sua função aqui Que nós já delegamos no outing Todo mundo sabe o que tem que fazer Beleza? O que eu quero falar é daqui É daí pra frente Tá tudo preparado pra apoiar o time Eu tô trazendo um recado aqui dos jogadores Que é o seguinte Lá dentro é com eles Isso é verdade Isso foram eles que falaram pra mim Vou deixar aqui lá dentro com a gente Lá dentro nós vamos destruir É com a gente Só que Tudo que se grita naquela porra daquela bancada A gente não vive Se a gente tá onde a gente tá Vocês, nós aqui Tem uma parcela muito grande De responsabilidade Isso é um deles Isso, cara Eu tô falando aqui Tô arrepiando Que nós passamos aqui Essa semana A maioria de nós aqui Pra juntar material Pra buscar Pra cortar faixinha Carregar bandeirão Costurar Fazer Nós estamos pelo louco hoje Hoje eu quero de vocês Que todo mundo grita pra caralho Ou alguém aqui não quer Que volta a pouco seja campeão Ou acha que não tem chance de ser campeão Quem acha que tem chance de ser campeão Vai pela vontade Vamos desparar Hoje daqui pra frente Nós vamos arrebentar Naquela bancada Não tem mancha Não tem pra ninguém Os caras vão escutar nós Vim no campo Nós que vamos empurrar Nós que vamos empurrar Aplausos Aplausos Aplausos